Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos falar de uma luminária versátil que combina funcionalidade e estilo, apresentando um design moderno e recursos práticos. Essa luminária possui um carregador embutido e alto-falantes integrado, tornando-a a solução completa para suas necessidades de iluminação, carga e som. Mas antes, gostaria de avisar que ela está sendo vendida pela Amazon. Caso tenha interesse em adquirir ou saber mais, vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário. Voltou na luminária que utiliza a tecnologia LED de baixo consumo de energia, mas que proporciona uma iluminação brilhante e suave, perfeita para a leitura, trabalho e relaxamento. Além disso, a luminária é equipada com carregador sem fio, permitindo que você recarregue facilmente seu dispositivo compatíveis com essa tecnologia. Basta colocar o smartphone ou outro dispositivo sobre a base da luminária para iniciar o carregamento, sem a necessidade de cabos. Com controle intuitivo, você pode ajustar o volume, ligar e desligar as luzes e controlar outras funções diretamente na luminária. Além disso, a luminária pode ser controlada através de um aplicativo no seu smartphone, oferecendo mais conveniência e personalização. Já os alto-falantes integrado proporcionam uma experiência sonora imersiva. Conecte seu smartphone, tablet ou qualquer dispositivo com tecnologia Bluetooth à luminária e desfrute de uma música favorita com som de qualidade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se você quiser saber mais, o link está na descrição e no primeiro comentário.